Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Apesar pois eu te usas, meu Deus Apesar do passado, apesar das retângües Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te 1999 pela vastaھی Eu te use, eu cuido de tudo que te faz chorar Mas se outro dia, onde eu te vou amar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Tua voz, Senhor Faz tremer o deserto Tua voz, Senhor Ecoar sobre as águas As águas agitadas Da alma inquieta Que não consegue descansar Tua voz, Senhor Vê surgir o universo Tua voz, Senhor É cheia de majestade Ela aponta a direção Dissipa toda confusão E traz luz na escuridão Eu preciso calar todas as vozes Menos a Tua Silenciar todas as vozes Menos a Tua A Tua A Tua A Tua Se eu não Te ouvir Eu morro Se eu não Te ouvir Eu pereço Tua voz é livramento, no meio do tormento, Tua voz é tudo Mas se eu Te ouvir, eu vivo, se eu Te ouvir, eu prospero Tua voz é segurança, no começo, meio e fim Tua voz é Tua Preciso calar todas as vozes, menos a Tua Senhor Silenciar todas as vozes, menos a Tua A Tua, a Tua, se eu não Te ouvir, eu morro Se eu não Te ouvir, eu mereço Tua voz é livramento, no meio do tormento Tua voz é tudo Mas se eu Te ouvir, eu vivo, se eu Te ouvir, eu prospero Tua voz é segurança, no começo, meio e fim Tua voz é tudo Tua voz é segurança, no meio do ano Tua voz é segurança, no meio do ano Tua voz é segurança, no meio do ano Me salva a arte da tua voz, Senhor Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus, fala, Deus Fica alegre, Deus, fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus, fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus Se eu não te ouvir Se eu não te ouvir Eu pereço A voz é livramento No meio do tormento Tua voz é tudo Mas se eu te ouvir Eu vivo Se eu te ouvir Eu prospero Tua voz é segurança No começo Tua voz é tudo Tua voz é tudo Tua voz é tudo Tua palavra Tua voz é tudo 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 Tocca-me, tocca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Tocca-me, tocca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Tocca-me, tocca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Tocca-me, tocca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Vem, removo na casa, vem Vem, removo na casa, vem Vem, vem, vem Vem, removo na casa, vem Vem, removo na casa, vem Remove, vem Vem, pra te sentir de novo De novo Remove, o que eu quero é remove Tá tendo o brilho no rosto de novo Tchau! Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevalecia Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Cada vale que eu atravessei Cada vale que eu atravessei Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suporta Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando foi ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz O que eu suportei O que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Calma chorar o que eu chorei E ainda adorar 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 E ainda adorar Á... Até o dia... Até o dia... Até o dia... Até o dia... Pensei eu Que é tudo podes E nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Podem se frustrar E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento sobrar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Aleluia Ninguém impedirá Ninguém impedirá Pensei eu Pensei eu Que é tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua Minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Ninguém impedirá Pode o vento sobrar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo N nåruk Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu dançarei contigo meu filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando pelo em teu coração Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou leigo do mundo do tempo Sou eu do mundo aqui Sou eu do mundo do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém me impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém perderá Ninguém perderá Ele vai na frente Ele vai abrindo os caminhos Aplanando tudo Tudo que está torto Ele vai Ele vai aplanando Mas se Ele tem um plano Quem impedirá Quem impedirá Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu do mundo do tempo Sou eu do mundo aqui Sou eu do mundo do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém Aleluia 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 Tudo que Deus tira Ele dá depois Muito mais Adore ao Deus de Abraão Abraão estava só Ele não te conhecia Ele nem imaginava Que o Senhor escolheria Um homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoado No sobre muitos exaltado Deus abençoado Abraão estava só Ele não te conhecia Ele não te conhecia Ele não te imaginava Que o Senhor escolheria Que o Senhor escolheria O homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoado Deus abençoado Em abençoado Ele não te conhecia Ele não te conhecia Ele não te conhecia Abraão estava só na terra de um Ele não te conhecia Ele nem imaginava Que o Senhor escolheria Um homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoada Para os sobrevóitos exaltados Ele é chata, abençoa e perdão Multiplica, Deus chama quem Ele quer Abençoa quem Ele quer Quando chega a hora Quando chega a hora Eu vou parar de sofrer Pelo que aconteceu Vou adorar Vou adorar Eu vou parar de chorar Pelo que ainda vai chegar Vou adorar Então adoraria O que de Deus é gerado Nunca pode ser tocado Pois conserva-se a si mesmo E pelo mal é respeitado E essa é a vitória Que vence o mundo Que vence o mundo E depois Eu vou parar de chorar Eu vou parar de chorar Pelo que ainda vai chegar Vou adorar Eu vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Eu vou adorar 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 Vou adorar Adorar Eu escrevi essa canção Eu estava sozinha Eu estava sozinha Eu estava sozinha Numa terra que não era minha Quando eu lembrei de Isaías 51.2 Que diz lembrai-vos de vosso Pai Abraão Porque estando ele só Porque estando ele só Eu chamei Eu abençoei E multipliquei Na maçoca Na maçanha Na maçanha Eu vou adorar Na solidão Eu vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar, diga isso Vou adorar Vou adorar Então adore a ilha de vocês Adore, adore Diga que ele é tremendo Diga que ele é grande Diga, diga Diga que você não tem medo da solidão Porque nessa solidão Deus de Jacó vai aparecer No meio dos teus sonhos Ele vai aparecer Você dormindo em cima de uma pedra Ele vai aparecer Adore esse Deus Adore Adore Vou adorar 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 Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem junto a mim Olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo Enfim do Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela Porque é falsa A inspiração Do pinto Não creio Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Sem pronte de dor Eu creio No Cristo De rosto alegre Pois creio No Cristo Que é vencedor Um dia Um dia Também Eu verei Face a face E assim Eu creio Pela vida Oh, aleluia Virei o seu rosto Virei Jesus Oh, aleluia 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 Eu queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um bozo Infinito Ah, um dia Eu o verei Eu o verei Eu o verei Face a face Sim Eu o verei Face a face E assim E assim E assim Eu o verei Eu o verei Eu o verei Eu o verei Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Virei o seu rosto Virei a Jesus Como ele é Como ele é Ele é Eu o verei Teu vento te leva Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça Não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando 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 Uma novidade Estou me levantando Tudo que Deus tira, Ele dá depois Muito mais Adore ao Deus de Abraão Abraão estava só, Ele não te conhecia Ele nem imaginava que o Senhor escolheria Um homem limitado, pelo tempo, pela idade Para ser abençoado, sobre muitos exaltado Abraão estava só, Ele não te conhecia Ele nem imaginava que o Senhor escolheria Um homem limitado, pelo tempo, pela idade Para ser abençoado, sobre muitos exaltado É a Bíblia que diz É a Bíblia que diz Abraão estava só, Ele não te conhecia Ele nem imaginava que o Senhor escolheria Um homem limitado, pelo tempo, pela idade Para ser abençoado, sobre muitos exaltado Ademface E ganhou-lhe Calma-lhe 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 Avenção Calma-lhe 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 Pelo que aconteceu Vou adorar Vou adorar Eu vou parar de chorar Pelo que ainda vai chegar Vou adorar Então adore Vou adorar O que de Deus é gerado Nunca pode ser tocado Pois conserva-se a si mesmo E pelo mal é respeitado E essa é a vitória Que fecha o mundo Que fecha o mundo Que fecha o mundo Não é talento, não é dinheiro É a nossa fé Pois maior que o testemunho Dos homens da terra É o testemunho de Deus É aquilo que Ele vê É o testemunho de Deus É o testemunho de Deus Vou parar de sofrer Eu não vi Vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou parar de chorar Pelo que ainda vai chegar Vou adorar Vou adorar Eu vou adorar Só que vou adorar Vou adorar Vou adorar Eu vou adorar Adorar, adorar, adorar Vou adorar Vou adorar Até Jesus voltar Até Ele me chamar Vou adorar Vou adorar Eu escrevi essa canção Uma das noites mais tristes Da minha vida Eu quero que você Diga pra quem tá perto de você Diga não tenha medo Da solidão Deus trabalha na solidão Eu tava sozinha Numa terra que não era minha Quando eu lembrei de Isaia 51, 2 Que diz Lembrai-vos de vosso pai Abraão Porque estando Ele só Eu chamei Eu abençoei E multipliquei Eu abençoei Vamos adorar Vamos adorar Vou adorar Na solidão Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar, diga isso Vou adorar Vou adorar Vou adorar Então adore aí o de vocês Adore, adore Diga que ele é tremendo Diga que ele é grande Diga, diga Diga que você não tem medo da solidão Porque nessa solidão Deus de Jacó vai aparecer No meio dos teus sonhos Ele vai aparecer Você dormindo em cima de uma pedra Ele vai aparecer Adore esse Deus Adore 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 Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir suas mãos Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela Porque é falsa a inspiração do pivô Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Sem pronte de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Pois creio no Cristo Que é vencido Que é vencido Um dia também Um dia também Eu verei face a face Eu verei face a face E assim eu creio Pela vida Oh, aleluia Oh, aleluia Eu verei o seu rosto Eu verei a Jesus Oh, aleluia Eu queria saber Como era o seu rosto Embora eu siga Que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ah, um dia também Eu verei Eu verei face a face Sim, eu verei face a face Sim, eu verei face a face Sim, eu verei Eu verei Eu verei Eu verei Oh, aleluia Aleluia Eu verei o seu rosto Eu verei 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 Uma novidade Uma novidade Eu verei Eu verei Uma novidade Eu verei Eu verei Eu verei Estou me levantando Teu tempo Eu verei Uma novidade Uma novidade Uma novidade Eu verei Eu verei Eu verei Eu verei Eu verei Eu verei Cheguei eu que tudo pode Nenhum dos teus planos podem te frustrar A vontade é tua Minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem te frustrar Nenhum dos teus planos podem te frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus me impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Quando passares pelo fogo Não te queimarão Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando o vento em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu 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 Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ele vai na frente Ele vai abrindo os caminhos Aplanando tudo Tudo que está torto Ele vai Ele vai aplanando Mas se Ele tem um plano Ninguém impedirá Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém Aleluia Aleluia Éleluia O que é isso? Éleluia Éleluia Amém.